O Tribunal de Contas da União divulgou hoje a lista dos candidatos com patrimônio declarado superior a 300 mil reais e que, acredite, receberam alguma parcela do auxílio emergencial, aquele auxílio destinado a pessoas que estão desempregadas ou em situação de extrema pobreza. Na lista, constam os nomes de cinco candidatos piauienses. Veja quais são. Iones Alexandre da Silva, candidato a vice-prefeito de Avelino Lopes. Manuel Carvalho Vale, candidato a vereador em Barras. Edmilson Portela Pires, candidato a vereador em Esperantina. Ilderlane Maria Fortes Silva Oliveira, candidato a vereadora de Nossa Senhora dos Remédios. E Raimundo Vieira de Souza, candidato a vice-prefeito de União. Eu relembro, o Tribunal de Contas da União diz que todos esses candidatos citados têm patrimônio declarado superior a 300 mil reais. O Tribunal de Contas da União é ela, e fornece a tentarificar todos bem, o que é para vocês. Bem, é Console I.